Esta é a apresentação do artigo intitulado Avaliação da Carga de Trabalho e Dor em Trabalhadores de uma Empresa de Aviação Comercial para o Congresso da Bergo de 2023. Os autores são Gabriela da Fonte Campos e eu, Marcelo Pereira da Silva, ambos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Falamos do início da aviação comercial brasileira, que foi marcado pelas duas primeiras empresas, a Varig em 1927 e a VASP em 1933. E de lá para cá, uma série de expansões de rota, uma quantidade maior de empresas, de destinos, um aumento de procura de viagens domésticas. Em termos de desenvolvimento do artigo, poucos trabalhos foram encontrados em relação à ergonomia na aviação brasileira. Um deles, que foi utilizado para pesquisa, foi o de Santos e Monteiro, de 2018, que fala das condições de trabalho dos agentes de bagagem e também dos operadores de rampa, buscando identificar fatores de risco associados a essas atividades. Outro artigo, Ferreira e tal, 2019, já avaliou os pilotos em relação à situação de desconforto físico, psicológico e emocional. Se avaliou também a percepção sobre a qualidade de vida no trabalho. E o que se percebeu é que ainda assim faltam estudos que considerem a carga de trabalho como um todo e a queixa de dor e desconforto entre os trabalhadores da aviação. Os agentes de aeroporto são os primeiros a terem contato com os passageiros e são responsáveis por uma série de questionamentos e verificações, por exemplo, verificação de objetos perigosos, bagagens e pertences pessoais. Considerando o contexto, as atividades dos agentes de aeroporto envolvem o processamento de informação, memorização, tomada de decisão e uma sequência de tarefas físicas. Com isso, o objetivo do artigo é analisar a demanda de carga de trabalho e as queixas de dor e desconforto para identificar os fatores de risco associados às atividades dos trabalhadores que atuam no check-in de uma empresa de aviação comercial brasileira. Como método, então, foi utilizado o estudo de campo aqui no aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, em uma empresa aérea brasileira com mais de 13 mil trabalhadores. Basicamente, se investigou carga de trabalho e o queixo de dor e desconforto, carga de trabalho através do diagrama de dor e desconforto de Collet e através do NASA TLX. Também foi feita a observação direta e aplicação de questionário estruturado. Das 22 pessoas que trabalham no check-in dessa empresa, 9 foram voluntárias para o estudo, participaram do estudo, compondo todos os turnos de trabalho envolvidos. Como principais resultados, então, foram observadas as diferenças entre o trabalho real e o prescrito, em especial nessa verificação de produtos perigosos, possivelmente produtos inflamáveis, bebidas, eletrônicos, pérfluos, cortantes. Em relação à população, se vê uma prevalência do sexo masculino, faixa etária entre 26 e 35 anos, com um estudo com ensino superior incompleto. Com relação ao tempo de empresa, entre 2 e 5 anos, a maior parte da população, 44,5%. Algumas informações específicas também foram levantadas. A quantidade de informação solicitada aos passageiros no momento do atendimento. Então, de 3 a 5 informações, ou de 6 a 10 informações, ficou dividido ali. E se percebeu também que a maior parte deles considera que recebeu um treinamento adequado para exercer o cargo que exerce. Em relação a partes do corpo de dor e desconforto, coluna, tanto no dorso inferior, quanto superior, quanto médio, em primeiro lugar, inclusive atingindo os mais altos níveis de intensidade de dor e desconforto. Já de carga de trabalho, houve uma variação grande entre os participantes, mas chegando a níveis bastante altos de carga de trabalho, como 96%, 77%. Em relação ao tipo de carga de trabalho mais votada no nosso ATLX, a carga de demanda mental, com 23%. E as atividades apresentam movimentos repetidos de rotação de coluna associados à movimentação de carga. Logo, houve no final do artigo uma indicação de melhoria, de sugestões de melhoria, como aplicação de rodízio de triturado, aumento da autonomia na atividade, intervalos de pausa coerentes, alternância postural e adequação do layout dos postos de trabalho, visando redução dessa sobrecarga. Essa foi a apresentação do artigo. Aí tem meu contato. Obrigado.